Olá, gente! Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje, que é a importância da oração. E que a oração nos leva para um nível mais alto, que a gente pode ser mais amigo de Deus e que pode mudar a nossa vida, a vida daqueles que estão lá fora. E por isso que a gente tem que ter sempre o tempo para orar, para ter um tempo com Deus. Eu queria falar um tipo de oração, que é a oração em línguas. E tem uma história na Bíblia que conta que os discípulos estavam no tempo. Então o Espírito Santo desceu como se fosse de fogo e eles começaram a orar em línguas. E isso é muito importante, porque pode mudar a nossa vida. E eles foram batizados pelo Espírito Santo. Um dia antes eu estava conversando com meu pai sobre isso. E que o diabo, ele fica bravo, porque ele não entende o que é a oração em língua. Só Deus. E ele é que se expressa para a gente falar o que é a oração em línguas. Então o diabo fica muito furioso com isso. Para encerrar esse momento, gente, eu vou fazer uma oração. Feche os seus olhos. E, Luma, Senhor, muito obrigado por esse dia, pai. Deu dom para cada uma daquelas pessoas que ainda não tem esse dom. Deu ensinamento do que é a oração em línguas. Que elas possam ser batizadas. E abençoe cada uma daquelas pessoas que estão vendo o Minuto Família. Que elas possam ser abençoadas. E não sim, Jesus, amém. Para você que não ore em línguas, que possa pedir a Deus esse dom. E que Ele possa te batizar como Espírito Santo. E para você que já ore em línguas, continue orando. E sempre orando, 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 orando e orando. Esqueci. Desculpa. Muito obrigada, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.